E aí galerinha gamer, hoje eu vim comentar com vocês sobre o Free Fire O jogo gratuito da Play Store com mais de 500 milhões de downloads E desenvolvido e lançado pela Garena, que também lançou outros jogos Mas nenhum deles fez tanto sucesso contra o Free Fire E do que se trata o Free Fire? O Free Fire, assim como o Fortnite e PUBG, ele é um Battle Royale E aí um ano atrás eu fiz um vídeo falando o que eu achava de Free Fire E esse vídeo é uma porcaria, sério, não vejo Não vejo ele, é uma porcaria E eu revi esse vídeo recentemente e tive a ideia de jogar Free Fire Pra ver se ele continuava essa bosta de vaca Esse strome E eu fui jogar Eu até falei pros meus amigos que eu ia jogar esse negócio e eles imploraram pra eu não jogar Porque era bom e pro inferno E bem O que eu posso dizer sobre isso? E eu gostei É, pois é, pelo pouco que eu joguei eu percebi que o que eu tinha falado naquele vídeo de um ano atrás Meio que pode ser riscado O jogo deu uma melhorada muito grande de um ano pra cá A jogabilidade é tranquila O jogo é bem divertido de jogar As partidas são razoavelmente grandes E isso, acho que é bom E nas duas partidas que eu joguei eu consegui me divertir muito jogando isso Então a maioria das coisas que eu falei naquele vídeo de um ano atrás está completamente anulado Com exceção dos gráficos Os gráficos ainda continuam uma bosta de f... Mas agora eu vou falar sobre o que fez eu querer fazer esse vídeo Que é sobre a comunidade de Free Fire Ah, essa comunidade de Free Fire é uma coisa tão... Tão milagrosa Essa comunidade de Free Fire é a coisa mais abençoada Que eu já tive o prazer de ver em toda a minha vida E nessa comunidade temos coisas como Esposa dançando, funk rebolando gostoso e marido da NET deve estar jogando Free Fire e o jogo do corno do caralho E também no YouTube temos as pérolas do Free Fire como essa O que eu amo dessa cena É que o cara está fazendo um puta teatro ali do lado E a menina está olhando para além, tá ligado? Pô, velho, na moral, eu não vou ficar vendo isso aqui não Eu vou pular um pouco o vídeo aqui Tá porra, a menina morreu! Minecraft é a joga de criança, volta pro beco Quem fala do mal do Free Fire nem sai do bronze, tudo bote E digo mais, pode me chamar de corno, tá porque eu não namoro E te cao, bando de bote Por favor, jogadores de Free Fire, nos protejam da terceira guerra mundial Pode deixar, vamos parar as balas e os mísseis com nossos chifres Porra! Porra, é isso, mano! É isso, família! Temos que começar a jogar Free Fire, galera! Temos que começar a jogar Free Fire! Porque quando começar uma guerra, já teremos chifres E vamos estar preparados para desviar de balas e mísseis E aí, é isso, porra! Se a gente ganha é fácil, hein? Então, vamos lá, galera! Amanhã, meio-dia, vamos marcar o encontro dos cornos de Free Fire! E aqui temos mais uma pérola Novinha do Free Fire, balançando sua bela bunda dura Deixando o jogador de pau duro Porra, brabo demais! Bora ver os comentários disso aqui Ai, gozei ven... Gozei! Calma, calma, jogador de Free Fire! Esse vídeo aqui foi só uma zoeira Por favor, não queiram arrancar meu fígado Mas enfim, galera, o vídeo foi esse Bem curtinho, né? Mas... Mas eu não tenho tempo para fazer vídeo longo, então... É o máximo que eu posso fazer para vocês E vejam o vídeo que vai passar na tela final aqui Deixa o like nesse aqui Se inscreve e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti